GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Jesus, o rei do chão. E essa eu vou mandar para todos meus fãs de todo o Brasil. Menina dos olhos verdes, tô precisando te falar. Eu sou o menino do mato, e com você eu quero me casar. Sei que tu é patroa, menina boa, vamos combinar. Tu me leva pra Goiânia, bebê, ou aqui comigo no mato vem morar. Tu me leva pra Goiânia, bebê, ou aqui comigo no mato vem morar. Nossa casa é complicado, tenho cuidado até pra dizer. Briga até com teu marido, meu bem, mas não vou perder você. Esse homem vai embora, agora é nossa vez. Só logo por ela, não vivo sem ela, vamos viver assim. Namora três, três apaixonados, eu e ela e ele, até o fim. Só logo por ela, não vivo sem ela, vamos viver assim. Namora três, três apaixonados, eu e ela e ele, até o fim. Menina dos olhos verdes, tô precisando te falar. Eu sou o menino do mato, e com você eu quero me casar. Sei que tu é patroa, menina boa, vamos combinar. Tu me leva pra Goiânia, bebê, ou aqui comigo no mato vem morar. Tu me leva pra Goiânia, bebê, ou aqui comigo no mato vem morar. Nossa casa é complicado, tenho cuidado até pra dizer. Briga até com teu marido, meu bem, mas não vou perder você. Esse homem vai embora, agora é nossa vez. Se ele insistir em brigar, vamos namorar a três. Se ele insistir em brigar, vamos namorar a três. Só logo por ela, não vivo sem ela, vamos viver assim. Namora três, três apaixonados, eu e ela e ele, até o fim. Só logo por ela, não vivo sem ela, vamos viver assim. Namora três, três apaixonados, eu e ela e ele, até o fim. Jéssus, o rei do chote Jéssus, o rei do chote Eu já bebi de tudo, já fiz tanta loucura por você. Andava descontrolado, feito louco na cidade, com vontade de te ver. Já vai mais de meia hora que você chora e implora, querendo voltar. Tu vai chorar como eu chorei, quanto tanto que derramei. Agora tu vai chorar, então chora Pode chorar Chora, bebê Como é gostoso pisar Então chora Pode chorar Chora, bebê Em outra dança e o lugar Eu já bebi de tudo, já fiz tanta loucura por você. Andava descontrolado, feito louco na cidade, com vontade de te ver. Já vai mais de meia hora que você chora e implora, querendo voltar. Tu vai chorar como eu chorei, quanto tanto que derramei. Agora tu vai chorar, então chora Pode chorar Chora, bebê Como é gostoso pisar Então chora Pode chorar Chora, bebê Tem outra dança e o lugar Tem outra dança e o lugar E essa vai Pra minha galera linda Pro Estadão do Ceará Menina, solta o cabelo e não deixa sair a voar Sai com de nessa levada até o dia clarear Baila, menina, baila, baila, ei, eu quero ler Joga os braços pra cima e deixa o bumbum mexer A concorrência pira Faz fila pra olhar Não cria Copia O meu jeito de tocar Essa nova pegada vai fazer o povo mexer Esse é meu ritmo novo Carimbó de ir e descer Esse é meu ritmo novo Carimbó de ir e descer É meu, 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 é meu Menina, solta o cabelo e não deixa salhar voar Saco de nessa levada até o dia clarear Baila, menina, baila, baila, ei, eu quero ver Joga os braços pra cima e mexe o bumbum mexer Aqui corre essa pira, faz fila pra olhar Não cria, copia o meu jeito de tocar Essa nova pegada vai fazer o povo mexer Esse é meu ritmo novo, carimbó de ir e ser Esse é meu ritmo novo, carimbó de ir e ser É, leva eu, é, leva eu É, leva eu, leva eu, leva eu É, leva eu, é, leva eu É, leva eu, leva eu, leva eu Jesus, o rei do sorte E essa vai, pra minha galera massa No meu estadão do Tocatins Com um olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Lá vem ela, lá vem ela Quando ela passa todo mundo se levanta e grita Que beleza de mulher é Ela é assim Volume 7 Com um olhar ela deixa todo mundo louco Com vontade de beijá-la Meu coração bate fora do compasso Quando ela passa perto de mim Eu pergunto onde posso encontrar um dia Não responde, vira as costas Ela é assim Churururu Churururu Tro ro 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 Tchurururu, tchurururu Jesus, o rei do chote Olha o Brasil, aqui é Jesus, o rei do chote Aqui não fica pau, aqui se toca o bico É o menino do sertão, que sai do meio Disser que foi amor, é muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessas distâncias eu me sinto pouco a pouco Depois que eu te perdi, ainda não pude entender Te amei demais, não sei como explicar Como eu te amei, nenhum outro vai te amar E quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca me falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora vou pensar mil vezes antes de amar Alô, minha vaqueirão Jogador Até umas horas É o rei do chote Com 1 e 7 E ser que foi amor, é muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessas distâncias eu me sinto pouco a pouco Depois que eu te perdi, ainda não pude entender Te amei demais, não sei como explicar Como eu te amei, nenhum outro vai te amar E quando eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca me falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, 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 mas vai passar E agora vou pensar mil vezes antes de amar E agora vou pensar.. Jesus, o rei do chute E essa vai pra galera de Goiás A Nova Iânia Tô chegando aí, viu? Vou te beijar de vez, eu não te quero mais Tô partindo agora, cristalão de Goiás Lá pretendo viver, tentar esquecer você Eu não te quero mais Tô partindo viver, tentar esquecer você Eu não te quero mais Por mais que tu me ama, não me pede pra ficar Por mais que tu me ama, não me pede pra ficar Não fica mais um minuto, parado nesse lugar Não fica mais um minuto, parado nesse lugar Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Essa é a despedida De Julieta e Romeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau amor Em teus olhos vejo as lágrimas Que um dia em mim rolou Em teus olhos vejo as lágrimas Que um dia em mim rolou Vou te beijar de vez, eu não te quero mais Tô partindo agora pro estado de Goiás Tchau, 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 tchau Tô nesse lugar Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Minhas malas já estão prontas Nosso amor morreu Essa é a despedida De Julieta e Romeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, amor Entre os olhos velhos lágrimas Que um dia em mim rolou Em teus olhos velhos lágrimas Que um dia em mim rolou Jesus, o rei Oh, meu povo Esse eu fiz exatamente Tá doendo, tá dentro do peito, viu? Hoje eu resolvi bater da porta Coração verde quer de volta Quer sentir o teu calor Pensa no cara que te ama Todas as manhãs café na cama Tudo é nome do amor De casa saiu tão de repente Por causa de um orgulho bagunçando a gente Volta por favor Se você voltar Se você voltar Vamos ver feliz Borracha de abô Apaga cicatriz Ver se volta, amor Tem uma casa Tem uma casa no canto da serra Pra gente morar É tudo nosso Se eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Amor no máximo Com brilhudo lugar Volto 7 Hoje eu resolvi bater da porta Coração verde quer de volta Quer sentir o teu calor Pensa no cara que te ama Todas as manhãs café na cama Tudo é nome do amor De casa saiu tão de repente Por causa de um orgulho bagunçando a gente Volta por favor Se você voltar Se você voltar Vamos ver feliz Borracha de abô Apaga cicatriz Ver se volta, amor Tem uma casinha no canto da serra Pra gente morar Lá é tudo nosso Se eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Amor no mar Com brilho no ar Tem uma casinha no canto da serra Pra gente morar Lá é tudo nosso Se eu amo Eu gosto Daquele lugar Lá tudo é pacato Amor no mar Com brilho no ar Lá tudo é paciência no canto da serra Puxa, puxa, eu falo e estamponeira Copia não, viu? O Redo Shot Bora galera Bora dançar Jazz no Redo Shot Que agora vai cantar O menino do mar Pode botar velho A quem não dança A quem não gosta de mulher A mulherada grita E a sanfona chora O forró truando E a galera namora Forró na Bahia Só tem coisa melhor A galera dança Faz o chão Na banda pau Meu porvão na Bahia No salão pinga suor A galera treme Com o meu som de forró E vai tremendo Tremendo, 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 tremendo Columbo 7 Bora galera, bora dançar Jesus veio do chate que agora vai cantar O menino do mar, pode botar ver A que não dança, que não gosta de mulher A mulherada grita e a sanzona chora O forró truando e a galera namora Forró na barria, não tem coisa melhor A galera dança, faz o chão, levanta a palma O forró na barria, no salão pega suor A galera treme com o meu som de forró E vai tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo E vai tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Jesus, o rei do chote Vem comigo Falando de amor Jesus, o rei do chote Quatro anos apaixonados Isso que é amor Quando eu tiver de amor Meu coração doé Fiquei triste demais Me trocando por aquele rapaz Pensei tá invençado Quatro anos apaixonados Quando estou recuperando Quem aparece dizendo eu Não falo em nada Também não quero saber de nada Entendo por que Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Não falo em nada Também não quero saber de nada Entendo por que Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Agora quer voltar Não venha reclamar Não quero saber dele Mas tem dois merecem O inferno e me esquece Agora tô de boa Leve esse show para a sua cidade Meia, três, nove, oito, quatro, sete, quatro, cinco, dois, meia, meia Quando eu tiver de amor Meu coração doé Fiquei triste demais Me trocando por aquele rapaz Pensei tá invençado Pensei tá invençado Pensei tá invençado Agora quer voltar, não venha reclamar, quero saber dele Vocês dois merecem o inferno e me esquece, agora tô de boa Agora quer voltar, não venha reclamar, quero saber dele Vocês dois merecem o inferno e me esquece, agora tô de boa Jesus, o rei do sorte E essa vai, pra minha galera do Estadão do Piauí, tô chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Gostoso era tempo e lua na beira do mar Cafuna é na rede, um chamego daqui, um chamego lá Gostoso era tempo e lua na beira do mar Cafuna é na rede, um chamego daqui, um chamego lá O amor, a foita no desejo, fez tudo o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Gostoso era tempo e lua na beira do mar Cafuna é na rede, um chamego daqui, um chamego lá Gostoso era tempo e lua na beira do mar Cafuna é na rede, um chamego daqui, um chamego lá O amor, a foita no desejo, fez tudo o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Jesus, o rei do chote Aqui não, pinta pau, aqui se torta o bico É jazz, é do short A galera fala, que meu forró é uma lapada A galera fala, que meu forró é uma lapada Agradeço meu pai do céu, e também o meu povão Por gostar do rei do short, agradeço de coração Se você não percebeu, um cara igual eu Toca forró, dançando no país, nunca nasceu Canto e bato o pé no chão, animando o povão Bora, bora, meu forró não para não Se você não percebeu, um cara igual eu Toca forró, dançando no país, nunca nasceu Canto e bato o pé no chão, animando o povão Bora, bora, meu forró não para não Aqui é pra subir o poeirão, jazz, o rei do short O menino do sertão, sai do meio O aluno e sete A galera fala, que meu forró é uma lapada A galera fala, que meu forró é uma lapada Agradeço meu pai do céu, e também o meu povão Por gostar do rei do short, agradeço de coração Se você não percebeu, um cara igual eu Toca forró, dançando no país, nunca nasceu Canto e bato o pé no chão, animando o povão Bora, bora, meu forró não para não Se você não percebeu, um cara igual eu Toca forró, dançando no país, nunca nasceu Canto e bato o pé no chão, animando o povão Bora, bora, meu forró não para não Jesus, o rei do chote Maranhão São Luiz São Inês São Raimundo Tamangabeira Olha o raga Mais uma pedra Alô DJ, solta o som aí Jesus, o rei do chote Pra sacudir Alô DJ, joga duro com a multidão Isso no som que nasceu lá no sertão Alô DJ, bota pra adorar Daqui pra frente até as pedras vão rolar E você que criticou a radiola Eu te convido a conhecer minha história Pensa numa coisa que amo Mas é nossa reggae beijando Pensa numa coisa que amo Mas é nossa reggae beijando Volume 7 Alô DJ, solta o som aí Jazz, o rei do chote Pra sacudir Alô DJ, joga duro com a multidão Esse meu som que nasceu lá no sertão Alô DJ, bota pra adorar Daqui pra frente até as pedras vão rolar E você que criticou a radiola Eu te convido a conhecer minha história Pensa numa coisa que amo Mas é nossa reggae beijando Pensa numa coisa que amo Mas é nossa reggae beijando Jesus, o rei do chote Jesus, o rei do chote Alô Serrana Alô Bauru Se joga a galera Tira o pé do chão Jazz, o rei do chote O menino do sertão Quando chego no baile A galera grita Chegou Vem ele com som latino Vem falando de amor Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Vou aprontar um piseiro Carnaval de Salvador Vou aprontar um piseiro Carnaval de Salvador Vai colar mais eu Vai colar mais eu Abra a mala e solta o som Gostosão daqui sou eu Vai colar mais eu Vai colar mais eu Vai colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu Vai colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu E essa eu vou mandar Pra minha galera linda De BH Alô Minas Gerais Tô chegando aí O rei do chote Se joga a galera Tira o pé do chão Jazz, o rei do chote O menino do sertão Quando chego no baile A galera grita Chegou Vem ele com som latino Vem falando de amor Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Esse ano em fevereiro Já sei pra onde é que eu vou Vou aprontar um piseiro Carnaval de Salvador Vou aprontar um piseiro Carnaval de Salvador Vai colar mais eu Vai colar mais eu Abra a mala e solta o som Costosão daqui sou eu Vai colar mais eu Vai colar mais eu Vai colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu Vai colar feito pipoca Com seu corpinho suado meu Leve esse show para sua cidade 639-8474-5266 Jesus o rei do chote Jesus o rei do chote E essa vai Pra minha galera Do Estadão do Espírito Santo Jesus o rei do chote É tão grande essa paixão Meu amor, meu tesão Circulando pelas minhas veias É desejo, é emoção Que acelera o coração E o tempo todo incendeia O meu destino é essa moça Ainda provo isso a ela É mais amor, isso é magia Pra fazer porque eu sorri É só falar o nome dela Se eu transar com outra Eu vou te chamar O nome dela Toda vez toco o celular Vou desistar O nome dela Meus amigos não aguentam mais Me ouvi falar O nome dela Dá uma vontade de gritar Oh, oh O nome dela Oh, oh O nome dela Oh, oh Oh, oh O nome dela O nome dela O nome dela É tão grande essa paixão Meu amor, meu tesão Circulando pelas minhas veias É desejo, é emoção Que acelera o coração E o tempo todo incendeia O meu destino é essa moça Ainda provo isso a ela É mais amor, isso é magia Pra fazer porque eu sorri É só falar o nome dela Se eu transar com outra Vou te chamar O nome dela Toda vez toco o celular Vou desistar O nome dela Meus amigos não aguentam mais Me ouvi falar O nome dela Dá uma vontade de gritar Oh, oh O nome dela Oh, oh Oh, oh O nome dela Oh, oh Oh, oh O nome dela Jesus Oh, oh Cantando eu falo um pouco do meu passado No tempo de boiadeiro Que eu montava em todo o braço No lombo eu aguentava e a galera gritava A minha praia é mulher e banquejada A minha sina é sempre velgada no chão E a trilha sonora sai do som do errante Eu nunca perdi vontade do meu alazão Eu uso boi na faixa e pego a minha viola Tiro da sacola e canto esse refrão É boi É boi É boi É, é, é boi É boi É boi É boi É, 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 é boi No meio da arena eu sempre fui de luz demais Já voltei boi até de cara pra trás A pia ousada torcendo pro boi derrubar Eu sou campeão, manda o jogo terminar É, 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 é boi É, é boi É, é, é boi É, é, é boi É boi É, é, é ruim É, meu banqueiro velho Aqui é Jesus O rei do chote e da sua quejada O licente, chefe o rei A minha praia é mulher e vaquejada A minha sina é sempre velgado no chão E a trilha sonora sai do som do errante Eu nunca perdi multado o meu alazão Jogo boi na faixa e pego a minha viola Tiro da sacola e canto esse refrão É, boi É, boi No meio da arena eu sempre fui de luz demais Já não tem boi até de cara pra trás A pia ousada torcendo pro boi derrubar Eu sinto campeão quando o jogo terminar É, boi É, boi É, boi É, 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 boi É, boi É, boi É, boi O rei O rei do chote É, boi É, meu Brasil Esse é meu mais novo sucesso É, boi Pra tu não rir Agora eu tô de boa E você rapariga à toa Não quer saber muito mais aqui Aqui se faz, aqui se paga Agora chora desesperada E eu não quero nem saber de ti Eu não vou direitinho do que me falou Quando eu mandei um boquete de rosa Com frase de amor Pedi pra tu ficar e você me iluminou O mundo deu muita volta e você voltou Chorei mas tô sorrindo eu te superei Dei a volta por cima como eu te falei Agora tu aparece querendo voltar Me respeita rapariga que pra mim não dá Oh, let me set you Oh, let me set you Sobrecantando No seu pedido é ontem a madrugada Tu que tomou a decisão De acabar com meu coração Explorando pra tu não rir Agora eu tô de boa E você rapariga à toa Não quer saber muito mais aqui Aqui se faz, aqui se paga Agora chora desesperada E eu não quero nem saber de ti Eu lembro direitinho do que me falou Olha, eu mandei um boquete de rosa Com frase de amor Pedi pra tu ficar e você me iluminou O mundo deu muita volta e você voltou Chorei mas tô sorrindo eu te superei Veio a volta por cima como eu te falei Agora tu aparece querendo voltar Me respeita rapariga que pra mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá E eu não quero nem saber de mim não dá